Agora meu ferrugem e o glorioso raiz, eita saia rodada, são os caras mais pontuais da música brasileira, nunca atrasaram. Um beijo especial com o irmão Felipe Araújo, te amo meu irmão. Ei, Felipão. Botei a melhor roupa pra esconder os meus defeitos, exagerei no perfume pra te impressionar, cheguei mais cedo pra te ver chegar, churrascão, quero ouvir. E você chegou, atrasadinha, mas tava linda, e a boca calou, mas meu coração gritou pro Cibão, mas não vem a poxa dela que ela é uma boa menina. Sai do chão, quero ouvir. Vamos pular. A parte que eu peço, aquele vinho do bom, a taça não merece tirar seu batom, deixar comigo que pra isso eu tenho dor. Vamos pular. A parte que eu peço, aquele vinho do bom, a taça não merece tirar seu batom, deixar comigo que pra isso eu tenho dor. E daí que é nosso primeiro encontro, hoje eu te beijo e pronto. Quem quer ganhar beijo na boca faz barulho. E você chegou, atrasadinha, mas tava linda, e a boca calou, mas meu coração gritou pro Cibão, mas não vem a poxa dela que ela é uma boa menina. Vamos pular. Vamos pular. A parte que eu peço, aquele vinho do bom, a taça não merece tirar seu batom, deixar comigo que pra isso eu tenho dor. E daí que é nosso primeiro encontro, hoje eu te beijo e pronto. Eu vim lá do Rio de Janeiro, mas eu conheço alguma coisa nessa terra, né? Bora! Hoje eu te beijo e pronto. Raíssa aí, a rodada! Ferrugem e Raíssa aí, a rodada!